Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura e dessa vez é a Rust que eu trago pela primeira vez no canal meus irmãos. Vocês vão ver que nesse vídeo eu tô sem facecam como eu geralmente trago facecam. Esse dia em especial eu tava jogando Rust e gravando mas sem pretensão de trazer o vídeo ou fazer um vídeo. Só que cara, como eu tava descobrindo o game acabou acontecendo uma coisa muito louca. Encontrei um gringuei, como sempre, gringues sempre nos surpreendem e eu não vou contar o que aconteceu, vou deixar vocês descobrirem ao rolar do vídeo e se você tá gostando, deixa o teu like, se não for inscrito, se inscreva no canal meu irmão pra estar sempre acompanhando os vídeos e as lives que eu trago diariamente, galera. Muito obrigado pela participação de vocês, vocês são foda e apreciei o vídeo. Olá meu senhor. Oi. Oi, mano. Você não pode perguntar algo? Ó, arrumei. Quer O que eu fiz, mano? O que eu fiz para você? O que eu fiz? Isso é indecent exposto. Oh meu Deus, eu tenho filhos, eu tenho filhos. Eu tenho filhos também, eu tenho filhos para feed, eu estou fazendo o meu trabalho. Eu estava indo para a escola para eles ir para casa, então, oh meu Deus, os caras ruins estão te roubando. Eles são usados, mano, nós somos indianos. Você está naked e você vai para a escola? Sim, sim, como eu posso... Ok, eu vou fazer você tudo processado aqui real quick. Me faz um favor, eu vou pegar o rock e slide isso em cima da caixa de transferência. Ok. Sim, eu aprecio isso. Ok, obrigado. Eu vou fazer você tudo processado. Ok, mano. Ok, então... O que eu preciso mais? Como eu... Eu preciso de meus pantos? Eu gosto de meus pantos aqui em esta caixa. Eu gosto de você. Você gostaria? Sim, você precisa de seus pantos em. Eu não tenho pantos. Você tem pantos em mim? Ok, obrigado, mano. Oh meu Deus, agora eu sinto como um ser humano. Jesus. Ei, senhor. Help me, mano. Help me. Eu... Come aqui, mano. Come aqui. Oh meu Deus. Oh meu Deus. O que eu fiz para você? O que eu fiz para você? Senhor, você precisa de mim. Senhor, você precisa de mim. Oh meu Deus. A violência não é o problema. Come aqui, senhor. Não, não me deixe de me alone. Não me deixe de me alone. Oh meu Deus. Oh meu Deus. I'm out. I'm out. Yes. You're right on the side. You're going first. Ok. Get inside. Ok, get inside. Get inside now, man. Get inside now, man. Get inside now, man. Get inside now, man. Yes. Stay here. Two. Jesus. Come on. Ok. Move it. Move it. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Alright, I won. Get in there, motherfuckers. Get in there, motherfuckers. Come here, man. Come here, man. Alright. What's the magic word, though? The magic word is... Gringay. Come here. Get inside. Alright, alright. The sword? Alright, alright. I see the sword. I see it. Alright, I'm going. Come bird, if I were you, I would kill him. Because he's not respecting the law. Do I have to die? No, don't tell him that. Don't tell him that. Don't tell him that. Oh. No, if he kills me, I'll be dead. I'll never wake up. Come here, man. Oh my God. What are you doing to him? Sir, get in there. Stop resisting. Oh my God. Stop resisting. I will not... I will not be subjugated to your... Tyranny. You're sucking his dick. What the fuck, man? Oh my God. You're going to die now. You're going to die now, man. You're going to... You're going to die, man. Get in there. Only if you heal me. You have to heal me first. Oh my God. Get in there. Get in. Oh, you did. Nice. Yes. Oh, man. Oh, come here, man. Save me, save me. Oh my God. Okay, okay. 9-11. Get in there. Hey, come on. Come on. Come on. Come on. Caraca, tá dentro do... Pra prisão. Calma, calma. Pronto. Minha carne humana. 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 Okay, man. I can't be an officer now, man. Because I have pants. Come on. I want to be promoted. Come on. You deserve your time. Yeah, I just... You deserve your time. I serve my time. Now it's my turn to go out. All right. Gentlemen, you've been placed an arrest for indecent exposure. Running around naked. Let me get you guys all processed in real quick. Got about 15 minutes to spend in the jail. That's your sentence. You're going to be served for indecent exposure. Thanks. I'm going to go ahead and get you all processed in real quick. What if I get AIDS? Wait. Oh my God. You already have AIDS. Come on here, man. You're black. PC master. And what was that doing? Oh. Nigga. Oh, wrist. Come here. You and me. We are nothing but mammals. So let's do what they do on the Discovery Channel. Come on. What the fuck? Die, motherfucker. First one to die. First one to die. He hit me. He hit me. With the rock. He hit me with the rock. I killed him. I'm bleeding. I'm bleeding, man. Help me, man. Help me. I'm bleeding. I'm bleeding, man. He's crazy. I'm going to kill them all. It's time to kill the man. Kill the man. Oh my God. Oh my God. Smokey, help me. Smokey. Where are you from? Germany. 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 Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Do you like, caralho? Ha ha ha. Ha 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 ha. Because a lot of green gays in Germany. Come here, man. Let me see you. Nein, nein, nein. Parto, parto. Come on. Get out here and talk to me, German guy. Come on. Te gusta a piroca, alemano. Oh, te gusta a ti la piroca, brasileiro. Okay, German. Repeat with me. Repeat. Okay? Eu sou. Eu sou inteligente. Oh my God. Brasil. Brasil é muito puta. É muito gay. Ela custa a piroca, tudo um brasileiro. Se prostitui é por dois reais. Ha ha ha. Dois reais, pois ficar um brasileiro. Say this in my face, man. German, German. Take care, hein. 7 a 1, hein. Esse alemão, maldito, fala português, cara. Mas tu vê, cara, que gringo safado. Ha 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 ha.